Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco aqui em Brasília do lançamento de um sistema de estudo chamado Hora do Enem. A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto, onde vai ser a cerimônia, e tem mais informações. Luana, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos. A Hora do Enem vai estar disponível na TV e na internet. Na rede mundial, a plataforma vai usar todo o poder que a internet tem para ajudar os jovens a se prepararem para o Enem. Vai funcionar assim. O jovem vai preencher um formulário dizendo qual é o objetivo dele, para qual curso ele quer passar, quantas horas por dia ele tem disponível para estudar. Aí, esse perfil dele vai passar por uma análise no site. Vão ser levantados os pontos fortes e os pontos fracos. E o aluno vai receber um plano de estudo sob medida. Aí, é só colocar a mão na massa e começar a estudar. A página da Hora do Enem na internet vai contar com exercícios, simulados, com resumos, com 600 videoaulas que vão poder ser acessados no computador, no celular e também no tablet. E além de contar com esse conteúdo na internet, o aluno vai ter à disposição o programa A Hora do Enem na TV Escola. A partir de maio, de segunda a sexta-feira, às seis da tarde, uma área do conhecimento, um tema da atualidade, vai ser usado como ponto de partida para entrevistas, discussões, para dar dicas sobre esse tema para o Enem, para a resolução de questões anteriores, de provas anteriores do Enem, tudo claro feito, porque entende bastante do exame. A cerimônia de lançamento da plataforma A Hora do Enem aqui no Palácio do Planalto deve começar em instantes. Vai contar com a presença do ministro Aloysio Mercadante, ministro da Educação, e como você disse, Jaime, da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você. Luana, muito obrigado pelas informações. Tecnologia a serviço da educação. A presidenta Dilma Rousseff conheceu esta manhã, na base aérea de Brasília, o cargueiro KC-390, fabricado aqui no Brasil pela Embraer. A aeronave funciona com um custo operacional muito baixo e é capaz de executar várias missões. O modelo está em fase de testes e a entrega para uso deve ocorrer a partir do primeiro semestre de 2018. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, chegaram de helicóptero à base aérea de Brasília. A presidenta fez questão de conhecer o interior do KC-390, o novo avião cargueiro projetado pela Embraer em parceria com a Força Aérea Brasileira. A aeronave de transporte militar foi preparada para realizar operações de transporte de tropas e equipamentos, resgate e combate a incêndios florestais. Também pode ser usada para reabastecimento de helicópteros e caças de alto desempenho. O cargueiro está sendo fabricado pela Embraer com a participação da Argentina, Portugal e República Tcheca. O contrato prevê a aquisição de 28 aeronaves no valor de R$ 7,2 bilhões, gerando 8.500 empregos na fase de desenvolvimento. Ao final da visita, a presidenta conversou com jornalistas e voltou a falar sobre o risco de um rompimento da estrutura democrática no país. É impossível, nenhum governo conseguirá governar o Brasil se não tiver um pacto pelo diálogo, pela estabilidade política. Se não se respeitarem as regras do jogo, porque a hora que você desrespeita uma regra do jogo, você desrespeita o próprio jogo democrático. É isso que está em questão. É por isso que é extremamente grave que, desde o início do meu primeiro mandato, do meu segundo mandato, primeiro pediram recontagem de votos, depois falaram que as urnas tinham problema, fizeram auditoria nas urnas, não apareceu problema nenhum. Depois, sistematicamente, tentaram construir mecanismos para me tirar do governo. Como? Um é esse processo de impeachment com base nas chamadas pedaladas fiscais de 2015, que não foram julgadas pelo TCU nem pelo Congresso, foram apresentadas sexta-feira. O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, disse em entrevista ao programa Brasilianas, da TV Brasil, que o país vive atualmente uma onda de ódio, que, segundo ele, diz respeito aos que foram derrotados nas eleições de 2014. O impacto é de, vamos dizer, uma onda, por que não dizê-lo, de ódio, que está tomando conta da sociedade. Essa onda de ódio não diz respeito necessariamente à percepção de corrupção. Me parece que ela é anterior a isso. Ela diz respeito, na verdade, a insatisfações de ordem política, de escolhas políticas, principalmente no que diz respeito àqueles que foram derrotados nas eleições de 2014. E, de certa forma, a corrupção serve de veículo apenas para essa insatisfação. Ou seja, na verdade, utiliza-se muito o fenômeno da corrupção como um fenômeno que legitimaria essa onda de exaltação. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, concedeu no início da tarde um aliminar em que determina a instalação, na Câmara dos Deputados, de uma comissão especial para analisar um pedido de impedimento contra o vice-presidente da República, Michel Temer. A decisão de Marco Aurélio atende a um advogado de Minas Gerais que havia contestado uma decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de arquivar esse pedido de impedimento contra o vice-presidente. E a defesa da presidenta Dilma Rousseff foi apresentada ontem à comissão da Câmara dos Deputados que analisa o pedido de impedimento dela. O advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso, apontou vícios no processo. Disse que o pedido de impedimento é inconstitucional e que deve ser anulado. O ministro da AGU também disse ainda que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, teria agido por vingança ao abrir o processo contra a presidenta Dilma Rousseff. A Constituição deixa claro que os atos que podem qualificar o crime de responsabilidade devem ser praticados diretamente pelo presidente da República. O texto é claro e a Constituição não tem palavras inúteis. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Atos do presidente da República. Atos que não sejam atribuídos a ele. Atos que não decorram do exercício da sua competência direta. Atos que não sejam diretamente advindos da sua ação administrativa. Não qualificam impeachment. Portanto, para que possamos ter a possibilidade de um crime de responsabilidade, é necessário que tenhamos um ato do presidente da República. É o que diz a Constituição. Se desagrada alguém, que se mude a Constituição. Não é o que está dito. Impeachment é golpe? Senhores deputados, senhoras deputadas. Pode ser ou não. É fato que o impeachment está na Constituição. E se todos esses pressupostos forem atendidos e a lei for atendida, pois bem, o impeachment não será golpe. Será uma situação extraordinária e excepcionalíssima. Mas, se esses pressupostos não forem atendidos. Se não houver um atentado à Constituição. Se não houver ato imputável ao presidente. Se não for uma ação dolosa. Se ela não for tipificada. A tentativa de impeachment é golpe de Estado. Sim. A decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção. Não foi esta, objetivamente, a sua finalidade. Os fatos ficaram claros. Os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação ao chefe do Executivo. Porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido, os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Filipe Digital Qadim Filipe Digital Filipe Digital Filipe Digital